Estamos encerrando o nosso programa de hoje e amanhã estaremos de volta aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, nessa quarta-feira, dia de feijoada, véspera de feriadão. Toma cuidado nas estradas, vamos calibrar os pneus, passa aí, veja os freios, não beba, vá devagar, que a gente chega lá, se Deus quiser. Valeu, um beijo do gole, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri